Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, salve, rapaziada Se pega o resultado do bagulho Mandar um liguei pra nós Emerson Ceará, a melhor história do mundo É isso aí Salva no canal dele, vamos ver qual é Tem cara solteiro aqui, cara solteiro Tem homem solteiro, meu Deus, cara solteiro Lá no canto, aqui, lá no canto, aqui Você conta o nome, Lico, velho Guilherme, faz o que é da minha, trabalha em quem, Guilherme Investimento? Caralho, sério mesmo, Guilherme? Caralho, bicho Que tipo de investimento esse trabalho, Guilherme? Tudo que deu errado? É uma ótima propaganda, Guilherme Que tipo de caralho? Caralho, é Bitcoin Pirâmide, né? O que é que Qual o outro investimento que você fez Se deu errado, Guilherme? Foi com uma pessoa Tu fez o que? Tu emprestou o dinheiro com a pessoa? É a giota, o filho da bunda, né, cara? E a pessoa não pagou? Perfeito 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 Não quer me emprestar o dinheiro, não, Guilherme? Hoje, ó, tá mais otário que hoje a vida, velho Ele empresta e o povo não paga Ah, Guilherme Quanto é ele faz tempo, Guilherme? Quanto é mais ou menos? Se quanto era casado, não? Tá ruim a vida, né, Guilherme? Eu saio com um casal, hoje tem um casal na minha... Que vida paia, Guilherme Não, tá paia Tu é o empata foda da mesa, Guilherme Dois casal, o cara saia pra comer, a menina saia o Guilherme junto Tá tomando o que, Guilherme? Caipirinha de vodka? Guilherme De kiwi Guilherme Ah, de limão, desculpa aí Não, dá o cu do mesmo jeito, ó Só muda a fruta só de kiwi pra limão Caipir fruta Como é que é? Ele não gosta de comer vodka? Mas como é que essa informação chegou em você, mano? Olha o amigo aqui, ele não gosta de comer vodka Que negócio é esse? Tá manjando a rola do... Eu já sei pra quem o Guilherme emprestou o dinheiro já aqui, ó Puta que pariu Que negócio desordenado do caralho, né, mano? Eu pergunto aqui, Guilherme, solteiro há 5 anos Que mulher que cê gosta, Guilherme? Como é que cê gosta de mulher? Guilherme, filho de polo Sim, estética Loira, morena, como é que cê gosta? Loira, olho claro Histórico de namorado Guilherme Tu é mais nada Guilherme é o otário Não pode escolher esse objeto não, Guilherme Tu é feio, Guilherme Não dá não, Guilherme Feio, só investimento fodido Não dá, Guilherme Guilherme, quer ouvir a melhor história do mundo? Eu vou contar pra vocês agora A melhor história do mundo É real, isso aconteceu É a melhor história do mundo Baseado em você, Guilherme Você me fez lembrar Um amigo meu que trabalha comigo aqui, comediante Chamado Erinaldo Novo Erinaldo trabalhou com a gente há 3, 4 anos Isso é real Mês passado foi o aniversário do Erinaldo E a namorada dele, a Manu, falou assim Será? O Erinaldo, o sonho dele é ganhar um Play 4 E eu tô sem grana Eu só tenho mil reais pra comprar um Play 4 Cê não me ajuda Ele trabalha com nós há 3 anos Então juntou eu, o alemão E mais dois amigos Um teve 3 mil reais E aí com mais mil que ela tinha Comprei um Play 4 pra ele Com dois controles E um tera de memória Porra, puta Play 4 Ele lá, ontem antes do aniversário Ele viajou comigo pra Ponta Grossa Pra ele fazer um show em Ponta Grossa Acabamos o show, eu não viajo à noite Eu falei, Erinaldo Vamos pro bar, tomar uma pro hotel E vamos dormir O Erinaldo falou, não será? Acabei de receber a mensagem da Manu Amanhã, meu aniversário Ela tem um presente pra mim E é uma coisa que eu quero muito Ela mandou aqui, ó Vem pra casa Que eu tenho um presente pra você É uma coisa que cê quer muito Eu sabia o que que era Só que o Erinaldo, em sua animação O Erinaldo falou, será? Eu vou em bar Eu falei, não vanda, Erinaldo Vamos dormir em Ponta Grossa Ele falou, não, cara Olha a mensagem É uma coisa que eu quero muito Achei que é um cu O que você acha que é? Ele falou, um cu Eu falei, tá onde você Tirou a ideia que é um cu, Erinaldo? Ele falou, será? Ela sabe que é duas coisas que eu quero muito Um cu e um play 4 E ela não tem dinheiro pro play 4 E aí? Quem vai dar a notícia pra ele? Eu sabia do que era a porra do play 4 E eu não podia falar pro cara E aí eu falei Ele falou, cara, vamos que eu vou te levar pra casa E aí, nós, em Ponta Grossa Cabemos o show, pô Um e meio da manhã saí De cento e poucos KM O Erinaldo parou na farmácia Não sei O pô, tá da lafira De 20 miligramas Tomou com Red Bull Comprou um pote de Doriana Sem sal Tomou anjozinha com Red Bull Margarina E vem em Sebanapica O caminho todinho, Erinaldo Dirigindo em Sebanapica E eu do lado pensando Meu Deus, é um playstation, Erinaldo Era um playstation, Erinaldo O Erinaldo Maurício E o José Luiz Pinhais Ele veio e me deixou aqui em casa Porque eu moro aqui perto Pegou um calçal, catando o pinheiro Uou! E foi pra casa No outro dia eu tinha que perguntar E aí, parceiro? Eu liguei e falei Erinaldo! E aí? Ele respondeu Não, mas eu estou jogando FIFA de pau duro Irrindo Osso Osso Quaseado em você, Edilete Ah, brincar muito Caralho É duas coisas que eu quero muito É o cu e o play 4 Ela não tem dinheiro pra comprar o play 4 Ai, caralho Tomou a luzinha com o Red Bull, parceiro Caralho Imagina esse cara na pista Buzinando pra caralho Tá na frente, porra Tem que chegar em casa Tá maluco Chegou em casa Crente em crente Que é a pá E no pá É pelo menos que é o play 4 É pelo menos que é o play 4 Cuidado de não ter ganho nem o cu E nem o play 4 Aí ia ficar ruim pra tudo Pela mesma forma a coisa Nada, nada Não é não possível Amazinhada Beijo no stand-up Beijo que vocês acharam Tamo junto e misturados Faleiros nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a norma troca Tchau